Voltei, pessoal, galerinha do online. Voltei, tia. Voltei também. Oi, oi, a tia voltou. Oi, tia. Vamos continuar o dever? Vamos. Oi, tia, tudo bem? Tudo bem. Oi, tia, olha, por enquanto eu vou deixar minha primeira de ligada, porque eu ainda estou comendo. Eu estou escrevendo a primeira da letra B, por causa que eu tinha perdido lápis, mas eu peguei outro do meu escuro. Oi, tia, estou aqui. Voltei. Ai, joia. Galera, olha só. A tia já está passando a letra B, tá bom? Então, vamos copiar, prestar atenção. Vou mostrar. Tia, desculpa, eu não prestei atenção. Eu perdi muita coisa. Não, Gui, a tia chegou agora, tá bom? Copia a letra B, que a tia acabou de passar. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Acabei, tia E aí Não tem, tia Oi, tia São quantas linhas que é pra pular É porque é muito pequenininho as linhas Eu não enxergo tanto É, vocês, gente, ainda copiando a letra A? Eu não Tá onde, tia Tá onde? Eu não Ó, foguetinho na mão, Luma Agiliza mais um pouquinho, tá bom? A tia vai voltar lá pra letra A Tia, como você desceu e você me fala Quanto x você tinha botado É porque eu não cheguei direito Ruti, a tia não entendeu Fala mais alto Eu falei Eu falei Que como você Tia, você colocou com letra maiúscula É com letra maiúscula mesmo Está depois do ponto final Tchau Tchau Cadê? Cadê? Tia, eu passo a papai Galerinha que vai para baixo Tem que esperar Espera quando a tia descer Tá Tia, eu passo a papai 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 Quem já copiou a letra B, colocou o cálculo e a resposta, vai pular cinco linhas e escrever Ciente. Quem terminar de copiar... ...car o caderno e esperar. Não é para fazer o dever agora. Tia, a gente estava caindo na hora que você estava falando. Eu escrevi Ciente. Diz de novo. Quem terminar de copiar, vai fechar o caderno com o áudio desligado e vai esperar. Obrigada. Oi, Tia. Oi, Tia. É porque eu estou na letra B. É só terminar aí. Eu estou na letra B. 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 Gente, vocês estão ouvindo que está saindo barulho daqui? Quando sai barulho daqui é para fechar a boca e fazer silêncio. Eu quero ouvir. Eu não gostei. Eu estou na letra B. A água, a água, o cifre, a água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, ei, acabou a conversa. Acabou. 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 Você acabou de me perguntar e eu falei assim, vai. Acabou. 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 E aí 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 Pessoal, a tia vai compartilhar com vocês. Peço que, por favor, não abram o áudio agora e prestem atenção no vídeo, tá bom? Tá bom. Você já juntou moedas em um cofrinho? Juntou dinheiro para comprar algo que você tanto queria? Então, você deve saber bem que para comprar um hambúrguer, um par de meias, um sorvete, uma roupinha, um violão ou até mesmo uma vassoura, é necessário ter dinheiro. E cada país do mundo possui o seu próprio dinheiro. Vamos conhecer o dinheiro de alguns países. Na Argentina, eles utilizam o peso como moeda. No Japão, eles utilizam o iene. Nos Estados Unidos, eles utilizam o dólar. E, em alguns países da Europa, como, por exemplo, França, Portugal, eles utilizam o euro. Agora, vamos ao que realmente nos interessa, conhecer o nosso dinheiro, o nosso din-din. As moedas e cédulas brasileiras. Temos as moedas de cinco centavos e de dez centavos. Temos as moedas de vinte e cinco centavos e as moedas de cinquenta centavos. E temos as moedas de um real. Agora, nós vamos conhecer as cédulas, ou seja, as notas de papel. Temos a nota de dois reais e está aí para você em frente e verso. Temos a nota de cinco reais em frente e verso para você. A nota de dez reais. a nota de vinte reais também em frente e verso. A nota de cinquenta reais. A nota de cem reais. E a nota de duzentos reais também em frente e verso. E essa nota é nova. Agora, eu desafio vocês a acertar para o jogo da equivalência. Vamos lá? Se você tem duas moedas de vinte e cinco centavos, você pode trocar por qual outra moeda de mesmo valor? Pensa rápido. Isso! Se você for cinquenta centavos, você acertou. Agora, pensa comigo. Se você tem cinco moedas de um real, você pode trocar por qual nota em dinheiro que equivale a esse mesmo valor? Isto mesmo, a nota de cinco reais. Acertou! Se você tem duas notas de cem reais e você pode trocar por uma única nota, qual será essa nota? Vamos lá, pensa rápido. Tic-tac, tic-tac. Pensou em duzentos reais? Certinho. E, por último, se você tem quatro moedas de vinte e cinco centavos e precisa trocar por uma única moeda de mesmo valor, qual seria essa moeda? Pensa. Pensa mais um pouquinho. Se você pensou e respondeu um real, você acertou. Parabéns! Espero que você tenha gostado de conhecer o nosso sistema monetário, o nosso din-din. E lembre-se, não chove dinheiro, por isso, é importante gastar o dinheiro com responsabilidade. Eu assisto em todas. Oi! E aí, gente! Eu assisto em todas! Sim! Olá! Sejam bem-vindos ao canal Finanças. Mamãe, deixa eu tirar aqui. bem-vindos. Tá. Surgiu o dinheiro de escola, muito mais. Não é? Eu queria se eu ver se era só tinha hoje. Olha só, qual é mesmo o nosso sistema monetário é chamado de quê? Nosso dinheiro! Nosso dinheiro! Nosso dinheiro! Real! 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 O nosso sistema monetário é chamado de real. E quais são as moedas que nós temos? Real! 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 Olha só, deixa eu te falar, se continuasse a gritaria, eu não vou conseguir ouvir ninguém. Então, olha só, eu perguntei moedas, eu não falei cédulas, as moedas são de cinco centavos, vinte e cinco, dez centavos, vou falar de novo porque o Luan não entendeu, cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos e um real, tá bom? E eu quero saber das cédulas, eu vou perguntar, eu quero que o áudio ligado as cédulas, fala uma cédula para mim, Luan. O Guilherme falou da cédula de duzentos reais, Enzo, fala uma cédula aí para a gente. O que é cédula? É a nota de dinheiro. Cem? De cem reais, então o Guilherme de Moraes falou duzentos, o Enzo falou cem, fala Guilherme da Silva uma cédula. Cédula de cinco reais. O Guilherme da Silva falou de cinco reais. Fala, Raíssa, uma cédula. Dez reais. Muito bem. Fala, Miguel Guimarães, uma cédula. Uma que ainda não foi. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Cinquenta reais. Muito bem. Sobrou uma cédula. Quem sabe a cédula que sobrou? Sobrou a de vinte reais e a de dois reais, tá bom? Então, olha só, deixa a tia falar as cédulas na ordem. Desliguem o áudio aí, Miguel, desliga o áudio. Então, hein, João? Falando as cédulas na ordem, nós temos as cédulas de dois reais, cédula de cinco, cédula de dez reais, vinte reais, cinquenta reais, céis reais e duzentos reais. Muito bem. Então, já que todos estão atentos nas cédulas, nas moedas, e já sabem que o nosso sistema monetário é o real, eu quero saber, só vai levantar a mão, não precisa abrir o áudio e o pessoal da sala não precisa gritar. Quem junta dinheiro no cofrinho? Muita gente, muita gente junta dinheiro no cofrinho. Tietinha, então eu quero fazer um jantar. Ó, peraí. Ih, não vou deixar ninguém falar que tá feio. O que que eu... Gente, eu só falei levantar a mão e vocês estão gritando. Olha o que eu conversei. Dá licença. Eu não vou deixar ninguém falar, Pedro Henrique, João, Luan, que tá de teimosia, Nicolás, não vou. Não vou, porque eu tô ficando sem voz. Eu quero saber pra que que vocês juntam o dinheiro, tá? Só se vocês quiserem me contar. Guilherme da Silva, pra que que você junta o seu dinheiro? Pra quando eu ficar adulta, aí eu compro coisas, aí eu compro coisas. Ah, Guilherme da Silva, tá pensando na vida adulta. Ana Beatriz, junta pra quê, Ana? pra eu comprar a coisa que eu quero. Ah, muito bem. Vai juntando o din-din, né? Vai juntando o dinheiro, quando vê, já tem a quantidade que você quer, compra o que você quer. Enzo, e você? Pra que que você juntou o seu dinheiro? É... Pra me comprar um carro e uma moto. Ai, não vai demorar ainda, hein? Só de 18. Fala, Sofia. Eu junto meu dinheiro é pra poder, quando eu for trabalhar, eu consigo ajudar a minha família. Legal, muito bem. E Luma, fala, Luma, que a tia não conseguiu te ouvir naquela hora? Pra ajudar meu pai a comprar um carro novo, que eles bateram no carro um dia. Ah, legal. E o Miguel Guimarães? Eu tenho tanto dinheiro no meu cofre pra comprar algumas coisas pro meu pai e pra minha mãe pra gente comer. Maria. Oba! Hum, já é pro longe, que delícia. E Maria de Lourdes? Meu pai junto pra poder no futuro eu faço faculdade. Ah, legal. Muito bom. A tia só vai pedir agora um minutinho pra vocês ficarem com o áudio desligado, que eu vou agora ouvir o pessoal do presencial. Só um minutinho. E aí que eu vou ar. E aí o que eu vou fazer? E aí fazer? E aí E aí Então, gente, estou gostando de ver Todo mundo guarda o dinheirinho de vocês Para juntar, para fazer o que vocês querem Para ajudar em casa Muito bem Com dinheiro a gente consegue fazer Bastante coisa, né? Então, olha só Vamos, então Pegar o livro didático E colocar na página 110 Eu estou Tinha Eu já estou Encontrar um, dois, para mim Ô, tia Tinha, eu já estou Tinha 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 Obrigado. O Tia! O Tia! Pessoal, já está aparecendo aí a página compartilhada? Sim! Página 110, tá? 10! Eu já estou. O Tia! O Tia! Agora que eu percebi que a gente está aprendendo engenheiro. Exatamente, é isso aí. Pessoal, olha só! Agora é silêncio, vamos começar o nosso livro, a atividade. Moedas e cédulas. Quando compramos um produto ou um serviço... Página 110, a Tia falou, três vezes. Pede alguém aí para o Tia! Gente, eu estou tentando. Não está na hora. Não está na hora de acompanhar o Tia. Olha, eu vou tentar começar de novo. Moedas e cédulas. Quando compramos um produto ou um serviço, pagamos um valor em dinheiro por ele. Então, quando a gente quer comprar uma roupa, quer comprar um carro, um lanche, a gente precisa do dinheiro, né? Essa troca acontece em todos os lugares do mundo. Porém, o dinheiro pode variar de um país para o outro. Então, se a gente sai aqui do Brasil e vai para os Estados Unidos, a gente tem que trocar o nosso dinheiro pelo dinheiro deles, que é o dólar. O conjunto de cédulas e moedas utilizadas por um país, forma seu sistema monetário. No Brasil, o sistema monetário atual é o real. Então, o nosso sistema monetário é o quê? Real! 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 Número um. Observe as cédulas do real e complete. A primeira cédula já está aqui, dois reais. Agora, vocês vão fazer dez outras cédulas e depois a gente corrige, tá bom? Corrige! Dois minutinhos. Já fiz, Nilce. Eu fiz esse negócio. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz muito tempo. Fique, Nilce. Gente, quando duas pessoas têm um áudio ao mesmo tempo, eu não consigo entender. Então, por favor, um de cada vez. Sim, eu já fiz. Olha só, gente. Temos a cédula de dois reais. E do lado da de dois reais é qual? Cinco! 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 E da do lado de cinco reais... Dez reais! Dez reais! Olha só! É dez reais! Não, gente, olha só, parei. Eu só volto a falar quando a turma ficar em silêncio. Se ficar gritando, me dando a resposta antes de eu perguntar, eu não vou deixar participar mais. Isso é falta de respeito. Não espere eu terminar de falar. Não, não. Vamos para a cédula de baixo. Essa cédula amarela aqui, qual é o valor dela? Cinco! Cinco! Dez reais! Dez reais! A gente já tem a resposta que é cinquenta reais. E essa última aqui? Cinco! Cinco! Dez reais! Dez reais! Muito bem! Dezenta do tempo! Dezenta do tempo! Não está aqui porque é uma cédula nova, tá? Ela foi feita há pouco tempo. Número dois! Agora, observe as moedas... Estou tentando. Agora, observe as moedas do real e complete. Vocês vão fazer a mesma coisa sozinhos e depois a gente corrige. Quem já fez, não precisa ficar falando que já fez. Chega! 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 Aí! Também η Exacto выйdiving! Chega! Lá! Chega! Chega! Descabar! Chega! 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 Ar weten! Chega! Chega! Depois, espera um pouquinho. Vamos corrigir, gente. A primeira moeda aí é a de um centavo. A segunda moeda? Cinco. Cinco. Cinco centavos. Cinco centavos. E a do lado da de cima? Dez centavos. Dez centavos. Dez centavos. Espera aí. Um, dois, três, silêncio. Pedro Henrique, chega. Vamos agora para as moedas de baixo. Pedro Henrique, chega. Gente, a moeda de baixo, qual é o valor dela? Cinco centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. Olha só. Olha só. A resposta dos próximos, eu não vou deixar participar. Eu estou perguntando uma coisa e já estão respondendo lá na frente. Eu não estou conseguindo entender ninguém. Espera. Que coisa. Toda vez eu tenho que falar isso. Então, olha só. Colocamos a moeda de vinte e cinco centavos. Agora, vocês vão dizer que estão do lado. Cinquenta centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. Cinco centavos. Um real. Um real. Um real. Então, olha só. Toda vez... Toda vez que a gente for falar sobre dinheiro, a gente só não pode dar a resposta não. a cinco, um, a gente tem que saber se é cinco reais, se é um centavo, um real. Então, vocês têm que usar a palavra reais ou centavos, tá bom? Página 111. Tem gente com a áudio ligado, falando. Vamos lá. Os nomes do nosso dinheiro. Miguel, senta. Pedro Henrique, vira pra frente. Sai toda hora seu nome aqui na gravação. Pode virar pra frente, eu já falei? Além do real, outras cédulas e moedas já foram utilizadas no Brasil. Alguns exemplos são o cruzeiro real, o cruzeiro, o cruzado e o cruzado novo. Então, antes de existir o real, a moeda era chamada de outro jeito, tá bom? As primeiras moedinhas aqui, ó, são as moedas de um cruzado. As de baixo é a moeda de um cruzado novo e aqui de cima, ó, moeda de dez cruzeiros reais e as de baixo moedas de cem cruzeiros. Porém, essas moedas não são utilizadas mais. Agora nós utilizamos o real. O real. Olha só. Olha o áudio. Aqui, eu tô tentando desligar. Você pode falar? Número um. Vamos só fazer o dever primeiro. Número um. Ligue os quadros que têm a mesma quantia representada. Então, você vai contar a quantidade de um quadro e vai contar a quantidade de outro quadro e vê se tem a mesma e ligar. Por exemplo, ó, aqui no primeiro quadro, nós temos dez, vinte, trinta, quarenta, quarenta e cinco centavos. Então, eu vou procurar onde tem quarenta e cinco centavos do outro lado. Que é o segundo quadro, ó. Vinte e cinco, trinta e cinco, quarenta e cinco. E aí, vou ligar os dois. Agora, vocês façam os outros sozinhos e daqui a pouco a tia corrige. Olha só. Quem já fez? Não fica fichando o assunto porque atrapalha o amigo. Por favor. Por favor. Nem eu sei. Eu só liguei. João, empresta aqui o seu livro para a tia, rapidinho. Já estava mexendo aqui, né, João? João, João. Deixa a tia só te ajudar aqui, que aí eu vou mostrar para o online o que a gente vai fazer, tá bom? A tia vai tirar aqui o seu. Não, não falei nada disso, Miguel. Não, não, não. Vai fazer o dever. Não, só em casa. Aqui não tem como. Então, a gente pode ir para casa? Sim. Toma, leva para lá. Daqui a pouco a tia te devolta. Gente, vamos corrigir, então. Olha só. Vamos lá. Vamos fazer juntos. O segundo quadro aqui, nós temos uma moeda de 50, uma de 75, de 25 e uma de 10. A gente vai contar, 50 com mais 25, 75. Com mais 10, 85. Vou anotar aqui do lado, ó. Quantos centavos tem? 85. Olha só. Olha só. Preste atenção, que a tia vai dar uma dica para vocês. Então, só um minutinho. E aí, eu posso vir para o de baixo e conto. 50, 60, 70, 80, 90, 95. Vem aqui do lado, boto 95. Não, não precisa, tia. Só está dando uma ideia do que vocês podem fazer para ajudar na hora da atividade. Aí, eu venho nesse quadro aqui ainda que eu não fiz e vou contar. 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Vem aqui, ó. Coloco aqui, que aqui também tem 95. E aqui embaixo, conto também. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. Olha só como ficou mais fácil na hora de ligar. Então, ó, eu vou ligar. 85 com 85. E depois, 95 com 95. Não foi mais fácil para fazer assim? Fica mais fácil. O que eu fiz? É isso aí. Agora, olha só, gente. A tia vai parar de compartilhar a tela só para eu explicar um negócio para o pessoal que está online. O que vocês vão fazer agora? Olha, lá no livro, lá atrás, naquelas páginas lá de trás do livro, tem um material complementar. Aquele material que a gente destaca, não tem? Tem! Vocês vão na página 11 e 13 e 15 e vão destacar essas folhinhas aqui, ó. Olhem para cá, Laine. Quero ver todo mundo olhando. Essa aqui, ó. Olha só. Mas deixa eu terminar de falar, gente. Gente, olha só. Online. Olha para cá, gente, ó. Eu estou tentando falar, dá licença. Vocês só vão arrancar a folha das cédulas, das moedas e da caixinha. E aí, vocês vão destacar só depois da aula, tá bom? Então, depois da aula, vocês vão sentar com o responsável de vocês e eles vão ajudar a destacar. Por enquanto, vocês só vão deixar as folhas arrancadas e guardar para fazer depois da aula. O pessoal que está aqui no presencial vai levar para casa para fazer junto com o vídeo. E tem um áudio que está fazendo muito barulho. Ó, página 11, página 13 e página 15. Ó, está escrito, esse aqui onde vocês vão guardar o dinheiro, está escrito, ó, sistema de numeração decimal. Esse mal aqui, ó, cédulas e moedas. Onde vocês vão guardar as cédulas e moedas. Para quem é que você está notando se o seu já está aqui, João? Eu ia aí. Então, para quê? Você vai deixar já dentro da mochila. Aí, lá nao está aqui na minha tela. Eu vou ir com o pé. Gente, olha só, peraí, gente. Nós vamos dar nosso intervalo. Cômeras e áudios desligados. Daqui a pouco voltamos. No intervalo? É.